Bom dia, galera. Nesse vídeo eu vou falar sobre a suposta doutrinação marxista na concepção da extrema-direita. Na concepção da extrema-direita, o professor que ensina os alunos a serem críticos está doutrinando no marxismo. O professor que ensina que não deve aceitar qualquer coisa, esse é um professor marxista. O professor que tem como propósito ensinar, facilitar o que os gregos chamavam de parto da mal-êutica, do verdadeiro conhecimento. Esse professor é taxado por esses grupos como o MBM, Revoltados Online e Companhia Limitada como doutrinador marxista. Por quê? Esses caras querem uma sociedade que o povo fala um sim senhor e não senhor para os homens que controlam o sistema global. E aqui eu não estou falando de ser crítico, isso significa promover ódio. Ser crítico significa questionar as coisas quando estão erradas e elogiar quando as coisas estão certas. A crítica é sempre válida para engrandecimento das pessoas. Aquele que diz que o professor que ensina o aluno a ser crítico está doutrinando no marxismo, é a prova que não sabe nem o que é marxismo. Essas pessoas que falam isso nunca leram marxismo na vida, só falam que está tendo doutrinação marxista porque determinado político falou e eles acham que determinado político é a oitava maravilha do mundo. É como um semideus que sempre fala a verdade. E nesse quesito, galera, é que eu questiono a questão da doutrinação marxista, que não existe. As escolas não estão permitindo que os professores ensinem o mínimo. As pessoas não têm metas de aprendizagem. Os alunos não têm metas de aprendizagem. Hoje, só do menino ou da menina sentarem em um banco na sala de aula, já é critério de aprovação. Hoje em dia, para o menino ser aprovado, ele tem que faltar todos os dias. E se ainda apresentar uma justificativa, ainda tem o direito de se aprovar. Mesmo se não fizer prova nenhuma, não conseguir alcançar nenhum conhecimento, ele pode ser aprovado se apresentar um atestado que justifica todas as faltas dele do ano. Ou seja, o ensino brasileiro é algo para o inglês ver, para falar que... Por isso que os dados mostram melhoras na educação, mas não está melhorando. Porque não ensinam os alunos o mínimo. Eu retomei esse assunto até por causa disso. Por exemplo, o Temer está querendo reformar o ensino médio. Tudo bem, poderia ser algo que poderia ser positivo, sim. Mas, para fazer um sistema desse, que sim é aplicável em países como, por exemplo, a Islândia, a Dinamarca, são aplicáveis, mas, por exemplo, o outro nível de educação, a educação básica, fundamental, os alunos têm muito mais leitura, muito mais conhecimento do que alunos que chegam ao primeiro ano do ensino médio no Brasil. Portanto, se não mudar primeiro o ensino fundamental, não muda a educação. As pessoas precisam... os alunos precisam de metas de aprendizagem. E tudo perpassa, primeiramente, aprender a interpretar um texto. Por exemplo, história. É uma ciência interpretativa. Se o aluno não souber ler e interpretar o texto, ele não vai aprender história. As outras matérias também. Matemática, que apesar de ser exata, você precisa saber interpretar o texto para poder responder um problema de matemática, física. Biologia precisa... todas as áreas, até mesmo língua estrangeira. Se o aluno não aprendeu nem o idioma dele, como que ele vai aprender o idioma estrangeiro? Nesse sentido, galera, essa temática de hoje pode ser enquadrada como conhecimentos gerais que caem, inclusive, no Enem, nos concursos públicos e em provas de forma geral ao longo da vida. E espero que todos gostem, dê um joinha, dê um joinha, comentem aí e... Falou!